E estamos de volta com o seu programa, tá bom demais, vai ficar melhor ainda, porque agora é a hora, sabe do que? Da gente conferir a nossa minissérie, tá bom demais, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo compartilhando, é um sucesso, talent, em busca da fama, roda aí mais! Foi recomendado pelo Ralf, fez algumas oficinas, eu vi uns vídeos dele, eu achei muito legal. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Preparou o repertório? Sim, estou praticando o método, pelo menos 12 horas por dia. Ok, qual seu nome? Michel Sanches, mas pode me chamar Chiquito? Chiquito, te desejo uma boa sorte, haces tu melhor, que o brilho dos ovos e a força de vós façam parte desse grande sonho que é a Escola Tante. Muitas graças, senhor Lorenzo. Prometo que vou ser o melhor. Espero encontrar aqui do que tanto busco, que és cantar com todo amor que tenho dentro de mim. Quero ser um grande cantante. Graças. Graças, Chiquito. Ok, Chiquito, vamos ao seu teste. Sempre vai rodando na vida e te ves tan decidida a buscar a luz que hai em todo, cambiar o mundo a tu modo, sei bem que eres valente e luchas por o que sientes. És uma canção, sempre vai contigo para abrir novos caminhos. Vai crescer, vai despertar, a descobrir, para deslumbrar, em busca de tus sonhos. Tens o valor e vós a voar, vós a sentir, vós a encontrar, vós a viver para demonstrar que eres tan valente e tudo o que quieras poderás alcançar. Muito bem, Chiquito. O resultado saiu em quatro dias. Você fez um ótimo teste. Obrigada. O resultado saiu em quatro dias.